Pelo menos nesses primeiros 20 mil metros, 1 hora e 33 de prova, ele vai liderando. Nas mulheres, quem tá na frente é a Mayara Louise Vicentainer, ela vem muito bem também, 17 mil metros, 1 hora e 28, é a marca que ela já alcançou. Cinco competidoras na marcha feminina. Oito atletas buscando também a medalha de ouro na prova masculina e foi assim que começamos esse grande dia de Troféu Brasil de Atletismo. Pra finalizar com chave de ouro, sétima etapa, vamos acompanhando esses momentos que são muito importantes pra nossa marcha atlética, que já tem inclusive atletas qualificados pro Mundial. Então temos atletas importantes que já garantiram a sua vaga, o Caio Bonfim, Viviane Lira, Eliana Barbosa, assim como tantos outros que já se preparam pro Mundial. O Alisson dos Santos vai direto pro Mundial, o Darlan Romani, Thiago Braz, Daniel Nascimento, Paulo Roberto de Paula, José Márcio, que são da Maratona. Temos a Vitória Rosa, um dos destaques também, 100 metros e 200 metros. A Tatiana e Raquel dos 3 mil metros com obstáculos, a Núbia Soares do salto triplo, Eric Cardoso também nos 100 mil metros. Fora os outros atletas que foram garantindo as suas vagas aqui no Troféu Brasil de Atletismo também. Falando um pouquinho com o Duda, trazendo um pouquinho das questões dos atletas, das superações pra uma competição como essa. Duda, queria saber de você, o que você tem conseguido acompanhar, o que você mais gostou desde quarta-feira pra cá, você tem conseguido ver todas as provas direitinho, o que mais você curtiu por enquanto nesse Troféu Brasil de Atletismo? É isso aí. Bom, eu gostei de algumas superações, né? A gente, nós, enquanto ex-atletas, né? Nós tentamos vivenciar, mas dessa maneira, né? Nos bastidores. Eu acho que o 10-0-4 do Rodrigo Nascimento foi uma marca muito boa. Ele que tá perseguindo aí correr na casa de 10-0 já há muito tempo, junto com os outros meninos, né? Que já correram. Correu 10-0-4 e se classificou pro Campeonato Mundial, né? Vai ajudar muito também na questão do revezamento com os meninos, senão já é uma possibilidade real aí pro nosso revezamento. Conquistar, talvez, aí uma medalha nesse Campeonato Mundial, né? A Vitória Rosa. Eu vi também uma marca muito legal nos 10 mil metros do Daniel, né? Que é um maratonista, então ele correu aí num ritmo muito forte nos 10 mil metros. E acredito que hoje também teremos, além de outros grandes resultados, né? E acho que hoje também teremos grandes resultados nas provas dos saltos horizontais ali do salto triplo masculino, salto em distância feminino. Temos aí também, pra finalizar também, né? O epitátulo. As meninas também podem surpreender, né? E vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Aproveitar, então, pra passar pra galera que já tá em casa, nos assistindo nessa manhã de sábado. Começamos com a prova de salto em distância, ela que compõe o epitátulo. Então, as meninas já estão aqui brigando em mais uma prova pra tentar finalizar esse segundo dia da melhor forma possível. E buscar esse grande título de uma prova que exige muito equilíbrio. Uma competição intensa em dois dias, o epitátulo. As mulheres vêm agora pro salto em distância. Mal reimage. Tem a melhor marca, 6.99. Um absurdo o que ela faz, né? Grande história. Um abraço pra Malri. Tá sempre por aqui também. Jennifer Nicole, nesse momento, é quem mais saltou. Conseguiu uma ótima distância. 5.74. É a primeira colocada, por enquanto, numa série que temos de dois saltos ainda. As meninas se preparam já já pro terceiro e acompanharemos com vocês. Quanto isso, 35 mil metros. Marcha atlética. Feminino e masculino. De olho na Mayara Luizzi e também no Max Batista Gonçalves. E uma prova que vai ser um pouco mais longa. Estaremos atentos. Da marcha atlética. Vamos dar uma passada agora no salto em distância, então? Vamos dar uma passadinha por lá, aproveitar. Eu acho que o Duda gosta bastante do salto em distância. Você sente isso mesmo, Duda? Sem dúvida. Como digo, né, com meus amigos, eu sou suspeito a falar. Sou muito suspeito. Mas eu amo essa prova, né? A prova que me deu tantos títulos, né? E o bicampeonato mundial. É uma honra estar aqui com vocês. Estamos vendo o salto. Por enquanto, quem está na frente, Max Batista Gonçalves. Dominou a prova inteira desde o início. Liderou o tempo todo. Vem para a grande final para garantir mais uma medalha. Olha o Max aí. Atleta do Distrito Federal. Para fazer uma linda história também na edição de 2022 do Troféu Brasil de Atletismo. Uma prova longa, difícil, duríssima. Tempo de 2h36, ele alcançou nos 33 mil metros. E agora vem para consagrar, para garantir e para vencer mais uma vez. Medalha de ouro para ele. E confirmado todo o favoritismo do Max Batista, que fez uma prova incrível. Liderou desde o início. Iniciamos muito cedo hoje para a marcha atlética. Seis e meia, seis e quarenta, já estávamos prontos. E está aí a grande vitória do Max. Excelente, excelente vitória. Uma prova duríssima, né? Um percurso de 35 mil metros. E ele liderou de ponta a ponta. Desde os primeiros mil metros aqui, nós vemos que o Max já estava liderando a prova. Isso mostra realmente o preparo, né? E todos os outros atletas também estão de parabéns. É uma prova muito dura. Lembrando das punições, né? Tem várias punições. Tem toda uma questão que os atletas precisam se respeitar ali. Ele precisa executar a marcha corretamente. Senão ele vai ser punido. Já pensou? Você tem que ir para o pit line. Não pode correr, não pode trotar, exatamente. Então os meninos estão de parabéns. Parabéns para todos eles, guerreiros. Prova longa demais. Marcha atlética feminina daqui a pouco finalizando também. Luizzi. É que vem na frente. Dominou a prova inteira. Assim como o Max. Começamos cedo. Dando uma olhadinha aqui na parcial do site. Daqui a pouco a gente atualiza para vocês. A informação que temos da marcha é que ela vem passando à frente. Elianay Santana, atleta que tem índice para o Mundial. Vem no detalhe. Vem para vencer. Vem para a vitória. Depois de um domínio grande da Mayara Luizzi. A Elianay passando à frente. E agora sim, chegamos ao final. Marcha atlética. 35 mil metros. Prova longa, difícil. Grande momento para a Elianay Santana. Parabéns, parabéns, Elianay, para conquistar a medalha de ouro. Para ser a grande vencedora de uma prova muito difícil.